Fala pessoal, começando mais um vídeo, então aí eu com o bonde do GTR verde, mano, agora sim tio, bonde do GTR, ô caralho, calma aí tio, calma aí, cheguei, cheguei, vai ter um papo com vocês, cheguei, 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 cheguei aqui, vamos conversar com os caras aqui, acho que dá pra gente meter um louco aí, vei, deixa aqui, para do lado para do lado aí, para do lado aí, parada é o seguinte mano, vocês não querem fazer umas paradinhas não, diferente aí, bora, 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 eu tenho uma arma aqui, tá ligado, o cara ali também tem, vou tentar pegar uns caras, tá ligado, como é que é a parada, aí ó, tô com uma arminha pequenininha aqui, tá ligado, acho que dá pra gente meter um louco aí, tá ligado, eu era aquele gordão que tava lá no posto, zoando lá, ligado, tava lá, no dia, lembro não, cadê o cara? cara tio, ih, o cara foi de base, agora fica aí você então mano, caralho, calma aí, vou esperar um pouquinho ele, que daqui a pouco ele volta, a parada é o seguinte mano, vamos tentar pegar uns caras, tá ligado, tá porra irmão, caralho, aí sim tio, deixa eu ver se essa arma aqui atira, caralho, parece tiro de feijão mano, acho que essa arma vem com defeito velho, não, tô ligado, tô ligado irmão, tô ligado tio, bora, cadê o cara velho, o cara vai demorar, será? vamos esperar mais um pouco aqui pra gente fazer uma parada, calma aí, oi pá, eu tenho que botar gasolina também nele, ô porra, acho que foi o cara errado, mano se tirando aqui, ó, tá ligado o cara ali, tá porra, tá tio, já que eu entro no meu carro, filho, é irmão, acho que o cara não vai vir não, hein tio, acho que vai ser nós dois mesmo, hein, vai atrás dos caras, hein, velho o bagulho vai ser o seguinte então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro meter um caixa eletrônico, tá ligado, a gente mete os dois caixa eletrônico, aí depois a gente vai tentar pegar um cara, tá ligado, a gente tira umas armas de alguém aí, tá ligado, pra gente ter um estoque de arma, aí fica top, velho então, vambora lá, vambora lá, acho que o cara aí, mano, já era, tio, foi de base vambora logo aqui, né, mano, o cara não veio, mano cadê o cara, vambora, tio, vambora, vai falar que você também foi de base, mano vambora, vambora, vambora calma aí, porque ele vai vir doido, vai ser um perigo calma aí, tem que passar no caixa eletrônico, no caixa eletrônico, tem que passar no local pra abastecer o carro, mano vai na frente aí, vai na frente aí tem que abastecer vou abastecer o primeiro carro, pra ter gasolina sim, vai, vai abastecer o carro ali primeiro, né, vai que a gente vai dar fuga e o carro tá sem gasolina, mano, cê é doido pô, era pra ser três, né, mano, mas o cara não tá aqui, tio mas aquele cara também não tinha, não tinha arma, né, mano o cara ia ficar meio que, né, só ganhando dinheiro sem fazer nada, tio, cê tá ficando doido a gente tá arriscando aí, tá nóis cadê o cara, tio, o cara tava na minha frente, pra eu ir pra trás tá cego, filha da puta aqui, ó, posti de gasolina ô, minha tia, cuidado ô, irmão, eu vou te dar um tiro, irmão olha só, mano, o cara ali, tio vai ser o primeiro, deixa ele vir cadê, 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 cadê vem, desgraçado sai com esse raio daqui, porra sai com esse raio daqui e vai tomar bala, hein, porra cadê o cara, mano? hum, vazou, né, mano ô, irmão, vou te dar um tiro pra você ficar com esse rádio aqui deixa ele tentar de novo o que que ele vai ver, olha só o filho da mãe meteu bala no meu carro olha como é que ficou, velho que desgraçado, vou ter que levar vou botar a gasosa e vou ter que levar ele no mecânico logo, velho pra consertar, senão vai dar ruim olha lá, cê chudeu, ó caiu como é que ele caiu? alguém matou ele? não fui eu calmei, calmei, vai, vai, tio olha o carro ali foi aquele cara ali, tio cadê? vem pra cá, vem, desgraçado aquele cara ali tá dando sorte, mano só vem quando eu tô com a arma na mão vamos tentar pegar ele, vamos tentar pegar ele qual, do carro vermelho, qual do vermelho? não, do carro branco, carro branco ele meteu bala no meu carro cadê o cara? vamos tentar pegar esse desgramado, mano ele meteu bala no meu carro, tio eu vou fazer o seguinte vamos armar um cerro aqui pra ele que toda hora ele tá passando aqui, tá ligado? a gente fica bem aqui na moita chega aqui, chega aqui, chega aqui ele toda hora tá passando aqui, cheguei vou marcar uma moita aqui pra ele toda hora ele tá passando aqui nessa rua, tá ligado? vamos esperar um pouquinho que ele vai botar a cara aqui, cheguei olha lá, filha da puta passou pro lado certo, irmão é, deu sorte nessa, hein, véi deixa quieto vamos ali no mecânico rapidão, mano dá uma consertada nesse carro aqui que senão vai explodir daqui a pouco pode, pode, pode aquele carro ali deu sorte, mano deu sorte, tio vamos consertar esse carro aqui logo meteu um caixa eletrônico e depois a gente vai atrás desses caras aí, tio não sei se vai ser ele, né mas ele deu muita sorte, mano é porque não dá pra saber se é ele realmente, né o carro é aquele, tá ligado? mas como é que eu vou saber? cadê o mecânico agora? olha quem tá aqui olha só olha o carro dele aqui, mano é o carro dele ali, eu acho, hein, véi vamos ficar dele, vamos ficar dele cadê o mecânico agora? não tem mecânico não, vou sair dentro do meu carro não, tio não sei quem são esses caras não, tá ligado? olha que os caras estão querendo também um meter uns louco aqui acho que aqui é a área safe, mano aqui não pode fazer nada não ah, o mecânico aí, ufa opa, mecânico, cheguei primeiro, mecânico cheguei primeiro, aqui, ó oh, oh, mecânico oh, 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 oh oh, mecânico, cadê o mecânico, tio cadê o mecânico, mano? ele tá lá, tio acho que ele deixa eu ver não viu qual é esse mecânico, véi? ah, mano, vambora, vambora esse cara não sei onde tá esse mecânico, não, tio tenta achar um caixa aí, tenta achar um caixa aí não vai ser esse aqui não, né, mano esse aqui tá muito previsível, tá ligado? aquele ali é muito, muito previsível porque ele tá muito perto da mecânica, tá ligado? tem um ali, ó tem um ali, ó vou ficar na contenção enquanto ele erra você faz, você faz demorou, demorou, demorou eu faço aqui então deixa eu guardar cá fica esperto aí, fica esperto aí, tio chegou vai ter uma bala não, não, só manda afastar só manda afastar se eles tentarem reagir aí sim, mete bala eu vi tiro aí, mas eu acho que tá longe deve tá longe fica esperto, fica esperto tá acabando aqui já falta a metade ainda só, só aqui do lado, pode pegar 4 também top, top que é um bug, tá ligado? não, não, então não pode não, tio, então pode não ah, tá não, não é bug não, tio não, tá ligado, é a TRP, mas o estádio mesmo falou pra mim que podia fazer isso mesmo então tá tranquilo, tio, que tá gravando eu não vou cortar do vídeo não eu não tô falando pra ele não, mas eu não vou cortar do vídeo não ele tá falando que não é bug, deixa ele aqui do lado tá terminando de pegar aí, vai terminar, vai terminar terminar bora, bora bora, bora vou passar daqui um caixinha, já foi o fato é que o cara não sai com a arma na mão já, velho isso aqui quebra um pouco, velho vou meter mais um caixa e depois a gente vai atrás de um ou de alguém, mano vou meter mais um caixinha aqui por perto depois a gente vai atrás de outro ou se a gente ver alguém no meio do caminho, né a gente vai e pega o cara também, não tem essa não não tem preferências nossa, meu carro tá caindo uns pedaços, velho meu Deus do céu, cara só que aquele mecânico lá não fez nada, tio tem um cara lá embaixo se passa a rua que tem, mano será que tem? ah, aqui olha o cara caiu de moto lá cê fudeu o cara caiu bonito de moto, tio tem um aqui na frente, chega aí ah, essa aqui eu tô ligado que eu já fiz ele eu já peguei uns aqui vamos pegar de novo, né nossa, meu GTR tá muito ruim, cara fica de olho, fica de olho ué vai, porra o que que soltou, caralho aí, mais um caixinha mais um caixinha eletrônico tá ligado que ali não fez uma pá ah, ali o céu, lá onde vem de arma tá ligado, né como é que é o negócio? como é que é o negócio? no FJ ali, ó só vende arma lá e se lá, ó se você quiser ir lá comprar isso aí, lá pode crer mas lá fica mais barato do que na mão dos caras? fica, mano lá fica barato os caras vão receber promoção pode crer sabe, eu comprei ó, mas aí eu comprei mil balas de R4, sabe por enquanto? 200k, né barato, sim 200k não, 200k barato porra, barato 200k em mil balas mil balas na loja, filho é caro pra porra quase um cacau tá, porra bala de ojo esses caras tão vendendo, mano cê tá ficando é doido, tio vamos pegar mais caixa eletrônica aqui, mano falta quanto aí? falta pouco, falta pouco ó, o carro aí, ó, o carro aí de boa, de boa já fizemos mais um caixinha eletrônico tá um cheio de caixinha eletrônica ali, tio agora o bagulho eu ia guardar isso aqui cadê ele? aí, mano agora é o seguinte agora eu vou tentar pegar uns caras aí vamos tentar pegar uns caras, tá ligado? pode falar, pode falar vambora ou é melhor a gente ir em um GTR só, mano eu acho, pra pegar uns caras, hein, mano vamos fazer o seguinte eu vou guardar o meu ali, calma aí é deixa eu deixar o meu ali atrás, ali ih, rapaz, essa porta tá meio ruim aqui mas tá de boa vamos ver se a gente vai pegar alguém aqui agora pra ficar só em um GTR fica melhor, mano ficar em dois, aquele já tá meio ruim, né aquele ali já tá ali, mano já tá quebrado esse carro aí, velho ah, tem que ver quer mandar encostar? quer mandar encostar? vai, vai, vai encosta aí, irmão encosta aí, irmão encosta, tio filho da puta não encostou, não olha lá, ele saiu caralho, ele tem que puxar a arma, velho olha a mira fica ruim, vou pegar no cara ele tá de sniper tá de sniper tá de sniper sai que tá de sniper sai que tá de sniper tá de sniper porra, eu falei ainda que o cara tava de sniper, velho caralho já consigo pegar o carro dele aqui? só consigo, né, mano não consigo vai atropelar, não, né, tio? cara, parça deixa eu botar daqui, né, irmão o cara tá de sniper, mano como é que eu vou acertar a tira assim? vocês viram que eu tentei ficar mirando no cara? a mira não fica, mano eu não sei o que que é, não, tio bom, voltando aqui depois de uns dois ou três dias fiz um cortisão cortisão isso aqui, hein três dias depois, hein isso que acabou de vocês acabarem de ver é o seguinte, é fiz um cortezinho porque aconteceu uma coisinha aí não foi meu RP o RP da pessoa eu não sei ainda se foi o certo o RP então eu cortei, tá ligado? a parte e agora a gente vai continuar aqui o cara não tá aqui comigo, mano dessa hora não faço ideia de onde é o cara, tá ligado? então eu tenho que ir ali, ó só ver que o meu carro tá até afumaçado aqui, tá ligado? então eu tenho que ir no mecânico bora lá no mecânico lá tomara que tenha algum mecânico lá, né, mano? minha voz deve estar diferente aí pra vocês não sei, né? é que acabei de acordar, pá deixa eu ver ali, aquele cara ali aquele carrinho ali, ó acho topo pra caramba, velho carrinho diferente, pá o ruim aqui é que não dá pra chamar o mecânico pelo celular, cara isso aí que é pai, ó tinha que ter opção do cara chamar pelo celular e o mecânico vai até o local isso aqui é um mecânico? é um mecânico, mano aí, ó opa, mecânico mecânico, opa fala, 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 velho ô, irmão tô querendo dar uma consertada no meu carro ali, velho você vai pra oficina lá agora? calma aí, calma aí já tô reparando, cara já tô reparando puta que pariu minha linha é mecânico, hein, mãe como é que você tá reparando, tio? oi? meu Deus do céu tá pronto tá novo quanto é que ficou, hein, mano? quanto é que ficou, mecânico? quanto é que ficou, mecânico? vai pra cá do caralho vai ficar de graça essa porra, mano não quer falar por quanto que ficou fica de graça tô vendo, tô vendo ele tá querendo assaltar aí tô ligado, hein, tio tô ligado, hein olha esse cara esse cara fica doido, velho quer puxar uma mão ali, tá ligado? deixar quieto, né, irmão? deixar quietinho, né? deixar quietinho poderia tentar entrosar ali? não mas, é quer dizer poderia, mas, né? poderia acontecer algo deixa eu só dar uma passada aqui gasolina não precisa ainda calma aí só dar uma conferida aqui na frente eu vou trocar a roupa é, vamos trocar a roupa a gente já tá um tempinho com essa aqui, né, velho? eita! já dei aquela ganhada precisa tranquilão tranquilão vamos chegar aqui vamos dar aquela trancada não vai deixar que vai acabar a gasolina, não a gente vai ser rápido aqui vamos pegar aqui o local pá skins ó, tem uma skin de mulher aqui, mano alô! alô! não dá pra fazer, né, mano? deixa eu ver pá você ah, tá nossa, se alguém tava pegando meu veículo ele já tá com aquele cara pá vamos pegar isso aqui, mano ó tranquilão tranquilão, tio agora sim, irmão aí, ó o cara parece que tá com meia olha isso cara tá de meião meu Deus do céu, irmão vambora, né, tio? tá de meião deixa eu entrar aqui vamos dar a nossa última passada lá naquele local aí a gente acha alguém, mano lá naquele local que o cara falou aquele dia a gente vai dar uma passadinha lá opa dá uma freada fecharam ali aquela entradinha ali, ó o pessoal cortava caminho que eu tô ligado então começando a conhecer o mapa todo aqui de São Andrés vocês lembram antigamente, né? agora, agora, ele aí, ó agora a gente tá usando não nem precisa de usar mapa, mano é... eu tenho que ir reto aqui mesmo tenho que ir reto eu sei que é na praia é pra lá, pô ui, caralho é aqui, é aqui, ó vamos dar uma olhada vamos dar uma olhadinha vamos dar uma olhadinha não é aqui é aqui sim, ó dá pra entrar ali por trás e manda vir por aqui por cima mano, nunca tem, mano tem 64 cabeças agora talvez é porque os caras devem entrar mais tarde alguma coisa assim, mano mas nunca tem uma alma nesse local, mano nunca tem, velho, ó os caras tem que botar umas favelas no servidor, mano senão fica chato assim, ó campão aberto, velho existe favela pra caralho aí, mano só botar aí, já era, filho preenche esse espaço vazio aqui, mano então é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo amanhã tem outro demorou? então deixa o likezão valeu, falou e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau